Os contribuintes têm até o dia 10 para estar efetuando o pagamento do IPTU e está recebendo 15% de desconto. O benefício, além do desconto, é contemplar os contribuintes que estão em dias com uma boa premiação. Temos ainda a oportunidade do contribuinte estar pagando com desconto muito bom ainda, de 15% do IPTU, até o dia 10 de março. Então, o contribuinte, ainda que não efetuou o pagamento do seu IPTU, pode estar retirando no portal da Prefeitura ou pode procurar diretamente aqui a Secretaria de Receita da Prefeitura e está retirando o seu boleto. Ainda se pagar até terça-feira, então, dia 10 de março, tem 15% de desconto. A secretária de Fazenda ainda presta esclarecimentos sobre o financiamento FINISA, que quer contemplar o projeto de energia fotovoltaica. A atual administração, segundo ela, está tendo problemas com o legislativo para aprovação do projeto e corre o risco do município perder o benefício. O FINISA tem prazo, ele é um recurso finito. A Caixa Econômica já notificou o município para que regularize, apresente a lei autorizativa, porque senão nós vamos ficar de fora. Aqui no estado de Rondônia, nós temos alguns municípios que já contrataram com o FINISA e já estão licitando ou até mesmo executando as obras, que é Buritis, de Paraná, Vilhena, foi em torno de 50 milhões de reais aprovado no FINISA, tudo para investimento de infraestrutura. Ariquemes, Jaru, Espigão, Porto Velho e Cacual. Só uma observação muito importante. A economia que a usina vai gerar, que é em torno de 250 mil reais por mês, paga a parcela do FINISA total, dos 15 milhões de FINISA que o município pretende contratar. As parcelas é em torno de 140 mil reais. Segundo a secretária de Fazenda, o projeto apresentado pela administração para o Legislativo foi elaborado de maneira correta e que está à disposição para esclarecimentos sobre o projeto, tanto para o Legislativo como para qualquer um da população de Rolim de Moura, que queira se interar do assunto com total transparência. Nós estamos à disposição da população, do Legislativo, de quem quiser informação, entender como funciona, ver os documentos, é totalmente transparente. A Caixa Econômica é uma empresa pública, é uma instituição pública, regida por legislação pública federal, então, assim como a administração, totalmente transparente. Nós estamos aqui à disposição para qualquer tipo de questionamento, de dúvida, esclarecimentos. A CIDADE NO BRASIL